Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje trouxe para vocês uma opção de sobremesa para o Natal uma sobremesa creme de moça com ganache e eu espero que vocês gostem do vídeo então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo vamos começar pessoal, então vamos precisar de 2 leite condensado, 150 ml de leite, 1 creme de leite 3 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, colher de sopa medidora e 1 colher de sopa de margarina ou manteiga sem sal então a gente vai começar colocando em uma panela o leite e o trigo para dissolver quando eu coloco o leite na receita eu dissolvo o trigo no leite, tá? então a gente vai preparar aqui um creme à base de leite condensado então eu vou colocar o restante dos ingredientes e a gente vai levar essa misturinha ao fogo fogo médio, baixo, até chegar no ponto que eu vou mostrar para vocês já já surgem muitas dúvidas sobre o porquê que eu coloco farinha no meu recheio eu coloco porque deixa a textura do recheio ou do docinho diferente e eu adoro a textura que fica mas é opcional, tá bom? então vou misturando aqui até chegar no meu ponto ele não fica num ponto super firme de brigadeiro de recheio como se fosse o brigadeiro normal se você quiser você pode sim deixar nesse ponto é só ficar misturando no fogo mais um pouquinho mas eu já cheguei no meu ponto que é esse daqui ele vai ficar numa textura mais cremosa você pode usar sim para rechear bolo é só ficar um pouquinho mais no fogo para ele ficar um pouquinho mais firme vou passar a espátula aqui para vocês verem ele não fica com aquela consistência que você passa a espátula e vê o fundo da panela o fundo da panela some rapidamente então agora eu vou retirar, vou colocar em um recipiente e vou cobrir com um plástico não precisa deixar esfriar completamente mas deixa esfriar uns 30 minutinhos, tá? agora vamos preparar a nossa base dessa sobremesa então aqui eu tenho 80 gramas de manteiga sem sal e um pacote meio de bolacha passatempo eu estou usando a bolacha passatempo de leite não é a que vem recheio, tá? essa bolacha eu acho que é a mais gostosa que tem mas você pode usar a bolacha maria, bolacha maisena eu vou triturar ela no liquidificador pode usar o processador ou até mesmo ir na mão macetando com uma colher de pau enfim então eu vou deixar ela numa textura de farofinha bem fininha para a gente acrescentar a manteiga se você for fazer esse procedimento no liquidificador eu recomendo que você use o modo pulsar não coloca para bater direto, tá bom? então eu vou pulsando ele até chegar nessa textura nesse resultado aqui que fica uma farofinha bem fininha então eu vou colocar em um recipiente e eu tiro todos os pedaços maiores que ficaram ali que não trituraram então fica nessa consistência aqui, nessa textura e agora eu vou trocar de recipiente coloquei um recipiente maior e eu derreti aqui a minha manteiga no micro-ondas é bem rapidinho a manteiga derrete super rápido cuidado para não ferver a manteiga, tá? então eu vou colocar aqui vou misturar muito bem até tudo ficar bem homogêneo e a manteiga sumir por completo agora eu vou colocar em um recipiente e vou amassar ela pressionar ela vou pegar um copo para me ajudar mas pode ser com a mão também então eu vou amassando ela até ela ficar compactada e eu vou levar no forno por 20 minutinhos a forno pré-aquecido, 180 graus leva por uns 20 minutinhos para formar essa base de bolacha depois que eu retirei do forno pessoal, eu comecei a acrescentar o meu creme e depois que eu vi que não estava filmando então me desculpem mas eu só acrescentei o creme nada demais e ele não estava completamente frio, tá? ele estava meio morninho ainda mas não tem problema então eu coloco no meu recipiente espalho super bem para preparar o meu ganache então para o nosso ganache vamos precisar de 400 gramas de chocolate nobre ao leite um creme de leite uma colher de sopa de glucose e 50 gramas de manteiga sem sal é opcional a manteiga e a glucose, tá? então eu vou colocar o meu creme de leite em uma panela junto com a glucose para dissolver ela eu vou levar no fogo e vou esquentar só um pouquinho eu vou aquecer somente para dissolver a glucose a glucose ela vai servir para não deixar açucarar nenhuma parte do chocolate então é bem legal como é um doce exposto ele não é um doce fechado então é legal você colocar mas é opcional então aqui eu já tenho o meu chocolate derretido a minha glucose já dissolveu por completo e eu reservei e agora eu vou acrescentar a minha manteiga derretida no meu chocolate então eu acrescento misturo muito bem e depois eu venho com o creme de leite já com a glucose totalmente dissolvida e acrescento nesse chocolate também misturo muito bem até ficar tudo muito bem homogêneo então como eu disse pessoal a manteiga e a glucose é opcional tá bom? então agora vamos terminar aqui o nosso doce lembra que eu usei um pacote e meio de bolacha para triturar? então aqui eu tenho a outra metade do pacote no total foram dois pacotes de bolacha eu vou colocar os pedaços assim aleatórios cobrindo ali o meu doce todo e eu venho colocando o ganache se você quiser preparar o ganache comum somente com o chocolate o creme de leite pode fazer que fica gostoso da mesma forma tá bom? então já terminei aqui é legal você levar para gelar por umas duas horinhas no mínimo e o resultado foi esse também não sei o que aconteceu eu filmei cortando mas não gravou então eu mostrei para vocês já cortado e ficou assim ele ficou uma delícia pessoal eu confesso que eu comi quase tudo sozinha essa travessa tá? então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e irei trazer mais opções de sobremesa até o Natal tá bom? e o vídeo foi esse pessoal espero que vocês tenham gostado me deixa aqui nos comentários falando o que você achou e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau